O projeto Pedacinho de Papel traz como uma das suas propostas a oficina de composição para bandas filarmônicas, tendo como administrador o músico Matheus Moraes, que foi aluno da Escola de Música da Lira São Gonçalense. Hoje, além de fazer parte do quadro de músicos da mesma, é professor de música, mestrado em artes pela UFBA, multi-instrumentista, tendo trabalhos como sanfoneiro, cantor de forró, trampetista, em bandas, orquestras, de metais, e outros trabalhos com violão, teclado e percussão. Uma pessoa bastante experiente, que eu conheço desde criancinha, sempre diz que ele nunca vai deixar de ser aquela criança, aquela pessoa brincalhona, que ele sempre foi. Quem conhece o Matheus sabe que ele sempre é assim. Então, essa é uma das propostas do projeto, é que tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, e é a Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Então, nesse momento, a gente vai iniciar essa oficina, que também está sendo transmitida pela Frequência Cidadana, que é uma web rádio aqui de São Gonçalo, através do nosso músico, o João Wilson Araújo. E, sem mais demoras, vamos lá com o Matheus Moraes. Então, seja bem-vindo, Matheus. Valeu, João, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que é a consagração de uma parceria de mais de 20 anos, não é, mestre? E, assim, João, eu conheci o João na Fanfarra, eu tinha meus 8, 9 anos, né? Daí quase 10. E aí, até hoje, a gente mantém essa parceria aí. Queria agradecer, assim, perante a todos, o seu empenho. Eu sei que vai formar vários colegas meus músicos também, não só sou eu. E é isso. Olha só, pessoal, só um parêntese aqui. À medida que o pessoal for entrando, eu vou ter que aceitar aqui. Então, se eu estiver falando, aí talvez eu dê uma pausinha só para aceitar as pessoas que estão chegando um pouquinho mais tarde. Só que aí vai chegar um momento que não vai dar mais para aceitar, porque senão a gente perde o fio da merda. Chico Leite também, eu queria dar aquele alozão. Obrigado por estar aí. E Elson. Elson também, assim como o João, foi um dos precursores, assim, que me ajudaram muito na minha carreira musical. Elson me pegou pelo braço e falou, bora ali que tem uma faculdade de música ali para você fazer. e eu fui, e a gente, então assim, são duas pessoas que, se não fossem a dedicação e a persistência, eu não estaria aqui nesse momento hoje, com esse conhecimento um pouquinho de música que eu tenho e compartilhando. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Olha só, é uma oficina de composição musical, que aqui eu vou, opa, alguém, a galera, ó, vocês vão desligando o microfone, tá? Para não, quem tiver com o microfone ligado, alguns eu lembro, alguns eu não lembro. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação. Já com um slide, né, da nossa janela. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Nossa oficina de composição musical tem como objetivo levar, fazer uma análise do nosso dobrado, que é o dobrado pedaço de papel que a gente tocou e vai apresentar no sábado, na nossa live. Claro que a gente não vai se aprofundar muito. João, é só um parênteses também. Qualquer coisa você me interrompe, viu? Porque eu não estou vendo mais vocês, eu só estou vendo a tela. Então, qualquer coisa, você pode me interromper e falar aí no áudio que eu volto lá para a tela, certo? Mas vamos lá. Ok. Valeu. Valeu. Vamos lá, então. Vamos analisar esse dobrado e durante a análise a gente vai fazer... Vou falar alguns termos, dar algumas dicas daquilo que a gente... Daquilo que pode ser feito pelos futuros compositores. E vamos lá. Essa é a partitura. Eu escolhi o trompete e o trombone porque nesse momento são os instrumentos que mais que se apresentam nessa música. Eu não coloquei o áudio dela toda aqui agora porque não vale a pena a gente escutar a obra toda e depois a gente desmiuçar. Eu acho que é mais interessante a gente fazer um caminho inverso. Alguém pediu para entrar aí? Deixa eu só aceitar aqui. Olha aí só a galera chegando depois. Vamos lá. Era para deixar essa atribuição com você, João. Se alguém chegar, pedir para entrar, se aceitar. Vamos lá. Vamos fazendo do jeito que dá. Ó! Agora que está todo mundo chegando, gente. Agora não. trompete e trombone. São essas partes, as partituras, o começo e a tradução. Vamos esmiuçar essa partitura fazendo logo a primeira análise, né? A gente que já que toca, que entende o que, que quer compor, a gente já observou que o que é que essa música tem de particularidades, né? Olha rapidamente, a gente vê. Compasso binário, que é de todo dobrado, né? Que é, significa que é a marcha, um, dois, compasso binário. Tonalidade sol menor. A cifra aí, o nome por extenso. Então, aí voltando para ela, a gente consegue determinar logo, imediatamente, que é o tom e o compasso. E o andamento ali, 109, que aí é quase um alegro, mas é só aceitar a gente aqui e vamos continuar. Aí a gente vai para a forma, para a forma da música, que é isso aqui, que é uma parte muito importante de quem vai compor. ele tem que entender que, assim, isso não é uma regra para sempre, né? Mas o dobrado, esse que a gente está analisando e muitos outros que a gente vai ver por aí, a forma dele é idêntica ou muito parecida com essa. Introdução, parte A, isso aqui é o retornelo, tá, gente? Esse que eu coloquei aqui, que muita gente chama de canto, né? O canto, a parte A, que é logo depois da introdução. A parte B, que aí pode ser um outro canto, também, né? Mas não tem nomes muito pré-definidos. Volta para a parte A, sem repetir, veja que não tem retornelo. Toco forte, né? Que a gente chama de interlúdio ou intermeso, é um termo italiano, que diz que é uma parte intermediária, que liga, né? Essa, essa, a parte A da música com a parte C, que é o trio, que encerra a música. Então, o esqueleto de um dobrado, você que vai escrever, ah, eu quero escrever um dobrado. Pronto, então você tem que entender que pensar, assim, em partes separadas. Pensa na intro, pensa na parte A, na parte B, tem que ter o salto, tem, assim, obrigatoriamente, não, não é obrigatório fazer nada. Se você quiser escrever o dobrado, introdução, e trio, e acabou, você vai escrever, mas, né, a particularidade do dobrado brasileiro é essa aqui. Então, não é uma verdade absoluta, mas, assim, eu acho que a forma mais simples da gente, quem vai começar a escrever agora, é fazer. Então, vamos analisar parte por parte. Essa introdução, eu vou colocar ela para tocar agora, e aí, é, é, essa é a introdução, né, vou tocar de novo aqui, Pronto, simples e objetiva, né, é, essa é a composição de João, viu gente, composição de João, é, pedacinho de papel, ele que escreveu, e a gente está tocando no projeto, é, só foi aceitar mais alguém que chegou aqui. Então, essa é a composição de João. E essa é a introdução. Boa noite. Opa, boa, tudo bem? É, só que liga o microfone aí que a gente já começou, certo? Ok. Seja bem-vindo. Vamos lá. Então, a introdução, simples e objetiva, João escreveu. Pá, para, pira, pá, e aí a resposta dos graves, tararirararira, pronto. Tem um tema aí? Tem, né, pê, para, irarararira, tem um tema, tem uma explicação, mas aí ele apresentou o tema, ele, que não é um tema central, mas ele apresentou uma ideia, existe uma ideia. Então, é coesa, é rápida, intensa, mas é coesa. E aí, parte A, que é o canto, vou colocar aqui para a gente escutar, e aí a gente fazer a análise desse canto. Pronto. Então, tá muito claro, ele fez lá, então só, pararirararira, né, e aqui ele veio, ele tem os temas, ele tem as frases dele, né, a primeira frase, do mi, até o fá, né, ou do lá, do lá, antes do retornelo, né, que já vem o resto do som, lá, si, dó, ré, mi, ré, si, lá, si, dó, lá, fá, uma frase, ré, 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 dó, si, lá, só, fá, mi, outra frase. Então, existe um tema aí, só que é outra frase, mas está em outro acorde. Aí o primeiro acorde lá, ele fez uma frase com a métrica, e ele pegou a mesma métrica, e colocou no próximo acorde, mas é a mesma métrica. pá, 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 tá, lá, fá, ré, ré, dó, si, lá, só, fá, mi, aí ele volta de novo, ele só mudou o ornamento ali, na semicoxia, mas ele continuou a explicar o que ele estava falando. Pense numa música popular. Primeira estrofe, você vai fazer rimas, e você vai contar, fazer versos. Então, ele seguiu essa mesma trajetória, na fraseologia dele. E fraseologia é uma coisa que a gente vai sempre escutar, a gente vai sempre falar sobre isso, que é importante na nossa escrita. Então, assim, você quer escrever, você tem que entender também várias outras coisas em volta disso. Às vezes tem gente que pode não estar entendendo muito, porque, assim, a harmonia é uma coisa básica que a gente precisa aprender para escrever, para estar dentro da tonalidade da música, para a gente não escrever notas que são fora. Então, eu acho que isso é, a maioria que pretende escrever, que tem vontade de escrever, ele já entende mais ou menos esse caminho. Então, vem as duas, a ida e a volta, né, do canto, ele é bem definido. E aí termina a primeira parte, repete, volta para o ritornelo, e toca a parte A. Certo? Então, parte A, definida. O tema da música, é o refrão da música. Se você for ouvir outras músicas icônicas, assim, do nosso dobrado, vocês vão ver que o que chama, o que a gente fala que é o refrão é a parte A. A partida de melo, você vê, é o refrão, né, então a gente chama de refrão, não, assim, informalmente, mas a parte A é a parte crucial da música, que é a, depois da introdução, ela abre as portas, hein, a introdução, você tá do lado de fora, batendo na porta, a introdução. Abriu a porta, aí é o canto, aí você vai ocupando todos os espaços com o canto, e aí fica essa coisa maravilhosa. Vamos lá, parte B, então, assim, falamos, né, voltei aqui, para a forma da música, parte A, canto, parte B, aí a parte B, eu já fiz um, uma análise um pouquinho mais minuciosa, para a gente entender. Essa parte aí é das madeiras, não é do trompete, porque o trompete só faz o contracanto. Eu vou colocar para a gente ouvir, e fazer, essa análise. Vamos acompanhando. Pronto. Então, até aí, vocês estão vendo que o que tá aquele faro de vermelho aí, é o tema praticamente idêntico, né? pa, 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 pa. Mesma coisa. Pa, 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 pa. A divisão rítmica é idêntica, é a mesma. Fora a nota de entrada, né? Que tem um sol lá, ou saques altos, não esquecendo, essa parte. então observem que é o mesmo tema é o slide o slide está na introdução ainda já está aqui ainda está na introdução o meu está travado aqui pessoal, olha aí vocês está na introdução ainda está travado na introdução estou aqui já pronto 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 tá, então estou mudando aqui e agora? agora ok está na parte B, né? isso valeu, vamos lá vou explicar novamente porque sem enxergar não fica tão didático as partes que eu queria que eu fiz em vermelho são temas idênticos a forma rítmica é idêntica nas duas partes então o taglifado de vermelho é o tema principal da parte B estamos em mim e o sono a parte B apesar de o dobrante já estar todo dividido as partes também elas são divididas então o tema principal da parte B é essa repete a mesma coisa no outro acorde então veja que a gente precisa entender de harmonia para saber o que está escrevendo no outro o que é que eu vou escrever no outro acorde se o acorde não é o mesmo do primeiro aí a parte amarela então ele já cria um diálogo com a primeira parte concluiu ele concluiu o que ele estava falando na parte vermelha eu volto eu volto a repetir pense na música popular que você está escrevendo a letra você escreveu a ideia inicial para aquela estrofe e você concluiu aquela estrofe aí a gente pensa em cadência qual é a cadência que ele usou para concluir ele pode ter usado ele usou uma plagal que ele terminou em quarto mas ele poderia usar a primeira nota tônica e terminar a frase não ele deixou suspensa veja que no finalzinho da frase amarela ficou suspenso tipo vem coisa por aí depois entendeu a fraseologia é importante nesse percurso aí deixou a pergunta no ar ele botou o ponto de interrogação no final da frase amarela e aí ele respondeu com o tema que ele fez lá em cima ele percorreu o mesmo caminho de novo para falar sobre aquilo e esperou a resposta amarela do amarelo mas aí o que o João fez com a mente brilhante dele ele concluiu de uma forma diferente ele fez outra frase concluiu perfeito então você vê que não saiu escrevendo o João não pegou sabe vocês também não vão fazer isso vão sair escrevendo dobrado ah vou escrever aqui vou sair botando nota e no final vai dar tudo certo não vai você precisa ter realmente pelo menos esse conhecimento de forma que a gente está passando aqui que não adianta a gente se aprofundar muito nos termos porque pode ter gente que não entende muito pode ter gente que está começando então é melhor para abranger todo mundo a gente decidiu fazer a oficina desse modo analisando um e ensinando como é que a gente pode fazer as frases então veja essa parte B que é ela é mais amena do que a parte A mas ela tem a própria história dela ela apontou uma história começo, meio e fim dentro de uma parte do dobrado certo então aí vamos passar agora para o próximo slide e aproveitar quem pediu para entrar aqui aceitar e vamos seguir pessoal qualquer dúvida pode me interromper certo é porque eu vou me empolgando aqui e vou e vou seguir vamos lá aqui ó aí eu queria falar sobre isso na parte B os trompetes eles dialogam com o canto o canto é de saxofone das madeiras e aqui ó vou colocar ele de novo trompete então veja que as madeiras começam a fazer a parte dele aí eu estropezo isso é muito característico também dos dobrados fazer esse diálogo esse contraponto e cada contraponto também tem suas particularidades você não pode chegar e colocar o contraponto de qualquer forma dentro dos acordes que vai soar muito ruim então nota contra nota então nota contra nota é o seguinte cada vez que você coloca uma semínima você coloca duas cocheias ou vice-versa na frase A então você vê que enquanto o canto faz uma cocheia aqui estamos fazendo semínima pontuada então eles estão dialogando não faz e quando a gente faz aqui uma nota mais longa eles estão lá terminando a frase eles estão fazendo cocheias ou semínimas então esse cuidado de a gente olhar individualmente as partes as grades aqui madeiras trompete você vê que é totalmente diferente e ainda tem os ornamentos que ele coloca aqui na parte amarela que eu achei fantástico assim ainda mais está em madeiras ainda não mudou não se você mudou toda hora acontece isso pronto pronto então vamos lá eu faço de novo aqui valeu meu filho eu estou nos trompetes estão acompanhando aí isso pronto beleza então é isso que eu estava falando os trompetes eles fazem contraponto e contracanto do canto quem sobressai na parte B as madeiras os saques apesar deles serem feitos de metais mas eles são da família das madeiras e aí eles fazem o canto a gente fala palhetas também palhetas bocal fica mais fica mais centrado fica mais didático mas formalmente é madeiras e metais e aí os saques as flautas clarinetes são das madeiras fazendo canto e os trompetes aqui em particular claramente os trompetes não todos os metais só os trompetes fazendo um dueto aqui fazendo duas vozes que eu achei também muito bonito ele fez e a parte verde mais uma conclusão bem parecida com o que eu falei lá no slide anterior ele fez uma conclusão junto com as madeiras para concluir a parte B dentro da estrutura dobrada mudei slide viu galera se vocês se continuar no mesmo vocês avisam ela volta para a parte A tá no mesmo tá no mesmo ela volta para a parte A pronto eu vou deixar assim que fica melhor né com a tela menor então volta para a parte A sem repetição então tocou vamos acompanhar o raciocínio com a parte introdução você escreveu você vai escrevendo dobrada coloca a introdução né abre bate na porta abre faz o refrão faz bonito a banda tá deslocando nesse nesse primeiro retornelo na parte A então você escreve de acordo com aquelas regrinhas lá assim regrinhas não desculpe não é regra são orientações assim que a chance de dar certo o seu dobrado o seu SPV é muito maior se você seguir isso mas claro que você pode escrever da forma das formas não convencionais que você certo escrever da forma que você achar que deve agora se vai ser a mesma coisa se vai soar aí a gente já não sabe e aí a gente vai para o forte tocou a introdução parte A parte B voltou para a parte A para dar aquele refrão para você ver que é refrão o que é que ele tem na música popular o que é que faz com o refrão canta o refrão então toca uma partezinha canta o refrão toca outra parte canta o refrão então no dobrado é a mesma coisa voltou para o refrão e aí depois do refrão que aí tem aquela martelada no juízo que é o forte que muita gente chama de interlúdio e muitos termos muitos termos musicais usados nas nossas partituras aqui no Brasil são termos italianos então neste caso chamam de intermeso que é a mesma coisa interlúdio uma coisa intermediária uma ponte que você vai ligar aquela história que você contou para o final da música aí você vai finalizar a sua música no trio mas deixa eu falar só um pouquinho da parte forte graves graves trabalhando veja na parte de baixo aqui que é na clave de fá que na primeira eu esqueci de colocar ali mas acho que dá para ver os graves fazendo o solo e os agudos ali as madeiras e os trompetes fazendo forte sabe para bater no coração é a parte forte do dobrado você tocou contou uma história você solta sua energia agora e aí normalmente também é desse tamanho do tamanho que está aí então assim como a parte é muito forte a gente que toca sopra a gente sabe então se a gente ficar muito tempo tocando forte muito tempo muito tempo a gente vai acabar jogando a afinação para os ares porque a gente está tocando um instrumento de sopra então a gente tem que manter o controle e não é fácil manter o controle tocando FF eu falo isso para a banda marcial também que tem amigos aí de banda marcial que tocam FF sabe como é tem umas bandas aí que tocam FF FF a gente fica impressionado como é que esse cara consegue tocar mas é assim como a gente está falando aqui de de composição a gente tem que ter cuidado ainda mais em grupos assim que não se tenham realmente entendido do que é um F não tocar FF FF que aí a afinação e é isso uma coisa importante que eu era para falar no começo para você escrever também para ter sucesso na sua escrita pense qual é o grupo que você quer que toque essa música né então assim se eu tenho na fila harmônica de São Gonçalo na Lira eu sei qual é o grupo eu sei que são os músicos eu sei que tem um trompetinho muito bom eu sei que tem o sax tenor que é muito bom mas eu sei que só tem um sax horn eu sei que está faltando um trombone então eu vou escrever um dobrado se eu quero que a Lira toque o meu dobrado eu vou escrever de acordo com aquilo que eu acho que a Lira vai conseguir tocar o nome de ser instrumentação a gente tem que pensar na instrumentação e na orquestração que é que é essa habilidade da gente entender o que é que a banda vai tocar se você quer que aquele grupo toque né e aí você escreve na Bahia tem muito isso assim a gente escreve dobrados e dá de presente para a fila harmônica é ali a amiga assim que no recôncavo tem muito isso a gente escreve João tem o dobrado João já foi tocado lá na Minerva já foi tocado em outras em outras fila harmônicas da região do recôncavo então o cara quando vai a pessoa quando vai escrever ela já já sabe mais ou menos qual é o grupo que vai tocar isso eu digo para a vida toda né escreva a Rã de Pafafá para a banda e eu sei qual é o grupo que vai poder tocar aquilo ali não adianta nada colocar uma música cheia de ornamentos cheia de agradecer né como dizem uma vez estava conversando outro dia e a galera não conseguir tocar mas vamos lá então terminamos o forte e aí resumindo o forte novamente poucos compassos reto e com alguém sobressaindo muitas das vezes muitas das vezes é com os graves os graves que falam aí no forte mas tem alguns que são muito bonitos que é que são os trompetes que também em notas agudas fica maravilhoso saudade de minha terra mesmo eu adoro o F saudade de minha terra assim no final é lá lá numa das partes seguindo parte C então parte C é o trio aí eu separei também duas partes para entender vou colocar agora para a gente escutar é isso gente eu estou assim adiantando muito explicando se vocês tiverem dúvidas podem me interromper durante não tem problema mas também para não ficar cansativo para não ficar monótono a gente não é a receita é uma receita de bolo mas é do bolo que muita gente faz você pode fazer um pouco de outra certo vamos lá vamos escutar o o trio vamos escutar vamos escutar pronto aí é o trio aí eu coloquei assim a marcação é o que está escrito aí o trombone está fazendo isso então você vê que é uma coisa muito mais amena é uma coisa muito mais tipo você já fez tudo o que você tinha que fazer agora você vai dar uma descansada você vai concluir de uma forma singela de uma forma tranquila será? alguns não mas muitos dobrados fazem dessa forma então uma particularidade o trombone faz a marcação e aí fraseologia da parte C fraseologia o que está de vermelho aí é a primeira frase veja que bem coeso e você vê que a métrica é muito igual elas dialogam entre si muito simples muito direto muito objetivo a parte laranja é uma variação da parte vermelha só tem algumas coisas pontuadas a diferença é só isso é essa pontuação que faz a diferença vejam bem a diferença a primeira o tema e o tema da parte laranja então esse pontinho que o João colocou fez toda a diferença ele já contou outra história dentro desse trio e aí ele repete e aí acontece a mágica do contraponto enquanto um maipe continua fazendo isso o outro faz lá o que está na terceira linha um maipe faz uma coisa o outro maipe faz outra então para concluir a música então o dobrado assim muito resumidamente explicando parte a parte é isso e aí depois que você terminou aí você tem milhares assim eu não entrei em detalhes de ligações porque aí é realmente de acordo com o que você quer dizer o final mesmo assim eles te deixam aberto ele concluiu a frase dele pari porá e aí você tem a opção você vai crescer e terminar você vai terminar ali mesmo então tem várias formas de você concluir mesmo a sua escuta sua dobrada a sua escrita da forma que você sentir também tem um feeling você também pode analisar não é não é sangue frio sempre você também tem que mas para você colocar no papel aquele feeling que você está sentindo tem que ter pelo menos esse conhecimento técnico daquilo que você está fazendo quando a gente vai escrever um texto aí eu volto para a música popular você vai escrever você tem conhecimento de rimas palavras que terminam com a mesma sílaba palavras que podem ter um sentido que pode dar quer dizer palavras que podem dar um sentido aquilo que você está falando então na música é a mesma coisa e aí conclui né só revendo a forma e aqui algumas dicas importantes eu vou botar a minha cara aqui só para a gente só para não ficar muito monófono para eu falar aqui sobre sobre assim algumas dicas importantes tá já estamos concluindo que eu venho falando eu anotei mas eu venho falando já o tempo todo assim para a gente não caso eu tenha esquecido mas eu anotei conhecimento de harmonia o mínimo é importante né não precisa você ser o expert em acordes seja lá quais forem acordes com sétima com nona com acordes complexos e dissonantes não mas você se você souber João escreveu uma música em sol menor ele sabe quais são os acordes que ele pode colocar dentro do sol menor então isso assim levando para a língua portuguesa dentro de um assunto você sabe quais são as palavras que você pode usar né então é bem por aí é o motivo então aí é mais é um pouquinho mais denso a gente viu um motivo na parte A a gente viu um motivo na parte B e a gente viu um motivo na introdução eles dialogam entre si poderia acontecer que não mas nesse caso sim e deu super certo então pensa na questão de ter uma coerência do que você está escrevendo dentro daquele campo harmônico então assim são sete acordes nesse aí se a gente pegar quatro ou cinco tem muito não tem cinco não tem quatro acordes eu acho nesse eu não fiz análise harmônica mas quatro acordes só que muito bem distribuídos muito bem analisados muito bem dispostos então chega a uma conclusão e aí cadência o que é a cadência cadência é a forma que você vai fazer essa frase dentro da harmonia qual acorde você começa qual acorde você termina você não pode terminar uma frase você não pode terminar uma resposta com ponto de interrogação no final por exemplo você tem que terminar a frase com ponto final ponto de segmento então a cadência é nada mais que isso é a pontuação da sua música são as cadências aí é é assunto um pouco mais dentro de harmonia e por último a contagem e a variedade das figuras veja tem não tem tem de mínima a semicoxia mas você vê que a maioria semínima coxia semínima coxia contando a história semínima coxia aí quando ele coloca lá semínima coxia uma semínima cinco coxias na outra fase ele coloca duas coxias três semínimas essa variedade sabe esse esse câmbio essa essa percepção que a gente tem que ter na hora de escrever não adianta você escrever uma frase muito bonita né você vai fazer aí depois você vai falar a mesma coisa e a terceira não aí varia se você fez você faz na segunda você faz então você começou com semínimo aí você fez semicoxia na outra você começa com semicoxia termina com semínima ou mínima entendeu essa essa variedade essa 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 percepção e e nada mais claro e objetivo pra você conseguir ter o domínio disso você precisa praticar praticar igual a tocar instrumento escreva todo dia escreva a partitura todo dia não desista do dobrado se você começou dobrado termine ele não desista dele faça mas termine entendeu faça comece faça introdução comece enfim eu comecei a escrever aqui também mas comecei ontem na verdade era pra aí o João falou né quatro acordes tá vendo falou quatro acordes mas quando é bem distribuído ele funciona só menor fá bbom e ré não é isso João agora que ouvindo a música na cabeça a gente consegue perceber é isso aí né então só esses quatro acordes fazem parte do campo harmônico só menor se você sabe dessa informação você já tá com meio que a minha dada pra você escrever só se você sabe então ó eu vou usar esses quatro acordes então desses quatro acordes quais notas eu posso usar dentro deles aí você usa as quatro que tá dentro certo seguindo assim depois que quiser praticar realmente eu mando esses slides pra dar uma uma olhada uma conferida então é isso é se alguém tiver alguma dúvida a hora é essa é eu acho que é a gente já eu gostaria de fazer comentário sim mestre pode falar mas depois a gente conclua eu eu achei interessante né é inclusive eu tava aqui dando um pouco de risada porque é eu nunca tinha feito análise assim de uma música minha né é o que é que me levou a escrever aí o dobrado um pedacinho de papel mas eu achei interessante porque a música essa música em si parece um diálogo entre mãe e filho e lá no final no trio chegou o pai pra resolver a questão olha aí então você vê que você não me falou nada disso e a gente tava nessa né é o discurso musical começou ali com é a introdução da música e aí começou é a mãe reclamando o filho pra segunda parte acalmou foi aquele diálogo teve a parte forte e chegou o trio da música o interessante do trio da música é justamente que eu uma coisa que você falou eu peguei apenas um motivo e fui acrescentando algo pra chegar até o final do dobrado né você vê variação é uma coisa de uma forma simples é uma coisa simples que nós podemos fazer com a música e simplesmente utilizar os recursos que nós temos da música as nossas figuras musicais pra dar um efeito diferente em determinado trecho não é uma música difícil mas uma música que como você mesmo fez a sua análise aí bastante trabalhada né e fiquei feliz pra caramba eu nunca tinha percebido esse esse contexto todo inclusive eu vou analisar as outras músicas não dá pra analisar tudo não mas é isso e eu me senti um pouquinho assim preocupado porque o compositor tá aí na minha frente entendeu cara eu vou analisar a composição do meu mestre João e aí será que é isso mesmo então eu fico aliviado assim de você ter concordado né porque eu acho que é isso por mais que você tenha por mais que você não tenha na sua cabeça a gente que vai escrever também não não precisa ser tão premeditado de ó eu vou colocar um motivo na parte A vou dialogar com B vou fazer com C mas na hora que você tá escrevendo você tem isso já em você você tem conhecimento técnico então você vai talvez você não diga naquele momento porque que você fez aquele motivo mas você sabe na hora de escrever né é Elson falou aí que é realmente eu conheço o mestre há quase 30 anos então eu não podia decepcionar na Dallas do Ogrado né Elson falando aí realmente é é isso aí e é isso que eu acho fantástico assim se a gente for pegar o dobrado de Nilson Silva eu acho lindo é um dobrado tão simples né que a gente ainda fez o refrão ainda cantando lá no dia da live a gente deu risada e tudo então assim as vezes o autor realmente ele não 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 dá cabo de ah é isso aqui eu vou escrever dentro mas nós meros mortais que vamos escrever sem ter esse dom esse talento todo a gente precisa entender a gente precisa fazer essas análises a gente precisa é é esmiuçar as composições que a gente acha que então assim vocês que que mais uma dica quem quer escrever peguem outros dobrados peguem outros e façam essa análise e aí coloque lá o lado o seu e o outro e aí vai escrevendo eu acho que também é uma é uma forma de você e não não para qualquer para marcha para qualquer tipo de música né é mas é isso eu eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido a mensagem eu não quis me aprofundar em temas muito específicos porque aí não democratiza o assunto acho que se eu fosse entrar nas questões harmônicas nas questões muito desmiuçadas a gente ia perder muito tempo ia ficar uma coisa monótona já é um pouquinho né porque realmente se falar de de análise de fraseologia e coisas musical teoria musical em si no fim das contas acaba sendo monótona acaba sendo puxada mas vai estar gravada espero que vocês tenham curtido do fundo do meu coração eu fiz com muito amor com muito empenho muito carinho a mensagem que eu queria passar sobre composição era essa não era sair daqui não existe fórmula mágica você vai sair daqui compositor eu tenho 30 anos na música a verdade minha cara é novinho mas não é não aprendi uma fórmula mágica claro que tem os abençoados que saem de lá do céu vêm aqui pra terra e escrevem mas a gente que não é a gente tem que bater esse prego aí até chegar na composição então qualquer dúvida se vocês tiverem podem falar agora e meu muito obrigado boa noite boa noite eu queria o seguinte Rafa Rafa oi diga Rafa não não presta a ver é do maestro não fica à vontade como é que você vê essa questão tecnológica falando-se de filarmônica falando sendo específico para banda filarmônica música de banda filarmônica o que é que eu estou tentando saber a questão de você hoje você está sentado com um computador em sua frente onde tem um programa que facilita a sua audição de algo que você escreve seja um dobrado uma marcha um arranjo voltado para filarmônica e há alguns anos atrás alguns bons anos atrás os grandes mestres aí da da música é tipo Estevam Moura é Heráquio Guerreiro é dentre outros e outros não tinha essa tecnologia eles simplesmente escrevia pegava o papel e ia lá fazia e montava a música e são célebres dobrados que temos aí hoje marchas etc etc hoje temos a tecnologia a favor como é que você vê essa questão é eu João assim então João assim eu acho que não só para a música mas para tudo né essa tecnologia esse mundo virtual tem nos ajudado eu eu já cresci já comecei a aprender a escrever a editar partitura já em editores então minha caligrafia de música por exemplo é péssima minha caligrafia né eu lembro que você se escolheu boa pergunta Chico já respondo no caderno na lira e tal mas escrevia ali a gente tentava escrever e tal mas assim as pessoas que procuram os meios digitais para poder melhorar sua performance seja lá como for ou musical ou prática ou teórica ou aprender é sensacional porque assim quando a gente estava estudando aí acho que tem colegas meus aqui que estão de provas na lira no caderninho se a gente tinha uma dúvida era do outro dia ou na sexta-feira que era o dia do ensaio da banda que era o dia que quando não estava tendo fanfare era o dia que eu via você né eu em segunda quinta eu ia lá na lira e eu via João dia de sexta no ensaio da banda então é aquela demora para tirar uma dúvida um processo hoje se a gente pergunta professor aquele tom da música como é que eu faço na mesma hora não é aqui aqui então para a fila harmônica é muito importante só falando qualquer tipo de banda é extremamente importante que a gente use mesmo os meios que a gente entre na era virtual que a gente entre no youtube que a gente entre no whatsapp que a gente faça live que a gente fale sobre isso que a gente fale sobre banda que a gente fale sobre fila harmônica que a gente fale sobre fanfarra também que a gente fale sobre banda então eu vejo de forma super positiva mas eu ainda acho que muita gente tem uma resistência ainda para poder utilizar esses meios claro que assim entre aspas fila harmônica é uma coisa antiga né as pessoas falam antigo fila harmônica mas aí que está por acharem que é antigo as pessoas não participam as pessoas mais novas não veem interesse em participar então aí já é a questão social aí é a questão de ter um projeto de ter uma proposta boa para atrair esse pessoal e como é que você vai atrair um jovem hoje para qualquer coisa era digital é celular é computador é internet então eu acho que é super positivo e tem que ser mais usado ainda do que já é hoje só responder a pergunta de Chico aqui perguntou qual é o parâmetro para se escolher a tonalidade sucesso para dobrada assim Chico é você vê dentro da tessitura do seu instrumento dos instrumentos de uma fila harmônica você vê o que é que o que é que você consegue soar melhor normalmente aí João se estiver errado João me corrija a tonalidade de Fá Mi bemol Fá e Mi bemol são muito usadas os maiores são muito usadas dobradas Fá e Mi bemol e os menores só o menor só o menor é bastante usado porque aí João puxando essa raia para o lado dele que é trompetista o instrumento dele é si bemol então o som menor fica maravilhoso para ele tocar ele também tem essa questão é é é ou é menor é desculpe é menor é então dentro dessa da textura do seu instrumento quanto menos você precisar usar os recursos as chaves os sustenidos para escrever dobrada quanto menos você precisar disso então é melhor então os compositores e as posições né então os compositores pensam na posição do instrumento é o que eu falei lá no começo o que você vai escrever pense no grupo que vai tocar pense no grupo que vai tocar escreva pensando nisso então quando eu vou escrever eu penso por um trompetista ele vai uma música sol menor aí é o que eu estava dando exemplo você vai tocar sol menor então o trompetista vai fazer o que? Lá se dói porque ele sobe um tom né ele é transpositor ele não vai ter nota sostenida e os outros instrumentos em dó só vai ter um bemol é respeita-se é isso respeita-se mais a zona de conforto da banda em si né mas há estudiosos que dizem que a sonoridade é melhor a sonoridade é mais é é chega mais bonito assim mas aí é outras questões vamos lá é quem? Rafa? Cadê João? Opa boa noite boa noite boa noite boa noite escuta? está de volta a fone aqui estamos estamos escutando escuta? sim sim está ouvindo? sim estamos ouvindo o que eu quero falar para você gente seria nem tanto uma pergunta mas uma individual cada um tem seu caderno cada um tem seu instrumento e nesse caderno tem cerca de 60 65 peças é praticamente uma bíblia e o que que acontece você vai folheando folheando passando música executando música e exatamente a mesma forma e você de uma maneira quem sabe aí mas colocou que não é uma receita de bolo não é uma como supõe uma reintrodução desse movimento 1 desse movimento 2 condução não funciona dessa maneira mas o que que acontece em todos esses dobrados que nós executamos até que eu particularmente escuto e não só dobrado nacional nós temos algumas peças lá as internacionais bandeira americana dentre outros seguem essa mesma métrica aí o que que eu procuro sempre estar questionando para os compositores dos de lá que eu tenho mais acesso é se não seria um momento da gente desconstruir isso de inovar ousar sair dessa métrica porque quem toca quem está executando o dobrado sabe bem o que eu estou dizendo é sempre a mesma métrica eu falo lá 90% não vou me ousar falar 95% bateu o bumbum a caixa chamou aí vem aqui a introdução geralmente no fortíssimo que nós trabalhamos com marcialidade aí entra o canto mesmo forte aí entra a parte B no caso a mesma pegada da introdução aí nós viemos com o trio que dá aquela paziguada aí do trio voltamos para a parte A fazemos um salto e termina a música então o que eu quero falar quero perguntar no caso a João estende até os demais algum de vocês já escutou algum dobrado que fugiu dessa métrica uma introdução que chega chegando mesmo estou aqui e depois naquele diálogo aí do diálogo vem novamente aquela coisa mais forte mais imponente aí já cai naquele trio bem bem singelo e termina daquela maneira imponente algum dobrado que tenha saído desse mundo saído dessa métrica que podem temos melodias diferentes lógico mas eu penso no meu ponto de vista até como executante chega a ser pelo menos lá que a gente começa a tocar um dobrado 7h30 termina 11h da manhã chega a ser maçante e tem hora que até as figuras principalmente as figuras de marcação de trio chega a ser as mesmas as mesmas divisões as mesmas divisões são mudando a finalidade então é isso que eu quero saber tudo João você já escutou algum que saiu dessa métrica Mateus dentre os demais estão presentes já ouvi assim em algumas músicas como até já ia falar aqui de Joaquim Egueri a mão do nobre também tem algumas coisas que não segue essa linha de fazer uma introdução primeiro canto segundo canto salto não ele segue apenas uma linha de fazer os dobrados com introdução e cantos diferentes até chegar ao trio não tem repetições para salto salto de sinal de ola normalmente não utiliza assim como também já vi de Heráclio Guerreiro dobrados com apenas duas notas na introdução e essa questão de você seguir uma introdução fazer um canto piano segundo canto forte voltar para fazer salto é uma coisa bem tradicional isso já vem lá do militarismo né já vem do militarismo mas assim porque o dobrado na verdade a função dele era para botar a tropa para marchar então surgiu no Recôncavo pessoas que faziam trabalhos já diferentes isso surgiu também pelas rivalidades que tinha surgimento das filarmônicas aí o maestro de uma filarmônica tinha seu desentendido passava a criar outra filarmônica e aí ia criando as músicas as bandas quando se encontravam nos coreitos apresentavam suas peças mas a questão de dobrado tem sim são poucos mas a nível de filarmônica as pessoas se acostumaram muito a ouvir essa questão da banda tocar dobrado de rua mesmo é até a questão de como chamam de dobrado sinfônico é é isso João é a linha que você está colocando aí que não é seguir essa essa métrica existe dobrados aí que tem compassos em 3x4 que normalmente é 2x4 6x8 mas tem alguns trabalhos não são frequentes é não são frequentes assim pelo menos no nosso conhecimento mas tem muita coisa aí diferente do que a gente pensa em fazer seguir seguir essa essa fórmula eu por exemplo quando eu comecei a fazer eu sempre fazia uma introdução com 8 compassos fazia o primeiro canto com 32 compassos e seguia isso depois eu fui vendo que o importante pra mim seria eu manter minha melodia e fechar minha melodia de forma correta e harmônica ter uma coerência né não eu tenho que ter 32 compassos mas com 32 eu deixei um rastro ali que não tá me deixando contente então algumas coisas principalmente pra mim que sou que escrevo e não sou tão conhecido pra mim o importante não é fazer pra que o povo veja a música eu fazer e me sentir bem com ela primeiro eu tento me sentir bem com ela entendeu então essa questão dessa métrica aí você tem que seguir isso aqui eu acho que não deve ser dessa forma tem muitos dobrados aí é muita gente surgindo fazendo músicas que tem 16 compassos ali no primeiro canto tem 8 e vai montando e fica uma coisa diferente com o Ita mas tem sim tem muito trabalho bom é assim permita complementar a resposta de ou fale rápido não prossiga é Elson falou aqui fez um comentário interessante que aí já entra questão histórica e a pergunta dele é é bairrismo ou é tradição o comportamento dos compositores visto que isso não é uma regra escrever assim mas aí é o que acontece se a gente pega uma uma música um dobrado de que tem essas características e coloca outras coloca outras coisas coloca um compasso diferente coloca uma métrica diferente coloca um ritmo diferente que tem um ritmo também que é muito importante o andamento do dobrado então você muda determinadas coisas vai acontecer o que a Denílson disse ali que tem Joaquim Nagelli que ele tem uns dobrados sinfônicos vira um dobrado sinfônico vira outra música vira outro contexto vira outro tipo de composição não é mais um dobrado não é esse que segue não estou falando de seguir pela sua pergunta que você fala seguir isso essa tradição de seguir esse rito essa receita de bolo porque que não muda é interessantíssimo não muda por causa da tradição a minha opinião pessoal a tradição faz com que o queijo da base seja escrito dessa forma até para não deixar morrer esse tipo de porque com a democracia com a democratização da música das artes e de tudo graças a Deus todo mundo tem acesso a muitas coisas muita gente tem aprendido mais música muita gente tem aprendido mais artes então ele domina uma técnica de escrita ele vai escrever qualquer outra coisa mas a pessoa que gosta hoje que a gente vai pegar compositores dobrados atuais são pouquíssimos então assim a pessoa concluindo é o seguinte se ele escrever uma coisa com outra métrica com outro ritmo com outra coisa que parece dobrado ele vai chamar de outra coisa vai virar outra coisa vai virar outra música mas o dobrado a gente a sua fala sobre será que a gente pode arriscar é muito pertinente e aí fica o desafio por novos compositores aí que acompanharam e que se sentiram encorajados a escrever tentem escrever fora do padrão também tentem escrever uma coisa assim vai ser um pouco mais difícil eu acho que se você pegar a prática do padrão aí você tendo conhecimento disso escrever outras coisas é mais fácil mas encoraje mesmo e arrisque é bem isso bem isso eu vou fazer a tua analogia muito do raciocínio há mil anos futebol se cobrava falta por cima da barreira para tentar atingir o objetivo que era o gol de repente Ronaldinho Gaúcho cobra uma falta por baixo da barreira ele desconstruiu é uma desconstrução você não vai tirar a característica que a característica final dele é o que? o gol que é o objetivo então você pode estar desconstruindo e mantendo a essência que eu vejo bem que a essência de um dobrado voltando a minha zona de conforto que é a marcialidade militarismo bateu a caixa chamou e você segue mas eu penso dessa maneira penso dessa maneira e faço essa provoca para que tentar simplesmente tentar se vai dar certo não sei mas tentou tem bem paciência e a gente acaba saindo desse repito chega um momento que as melodias são muito parecidas principalmente trata de uma marcação de uma topa mas tem hora que vai acabar a melodia vai acabar as melodias de tudo fazer igual vai acabar vai chegar uma hora nada se cria tudo se copia mas está respondido e fica essa provocação viu muito bem falado muito obrigado as músicas de Pedro Salgado que é um dos grandes compositores que que ressai aí mesmo nas filarmônicas são todas as mesmas linhas os dobrados essa 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 linha que falamos aqui de introdução o campo é é parte dos corações coração de mãe é praticamente a alteração de algumas poucas músicas e outros dobrados dele são tudo parecidos e são sucessos né mas sim tem que ter uma evolução boa em tudo a música em si tem que evoluir é principalmente a questão filarmônica que algumas pessoas ainda olham como sendo uma coisa antiga é uma coisa antiga e que dá certo e que faz bem até hoje né as pessoas que quiserem aí que eu vim aqui para disponibilizar a partitura eu coloquei meu zap é só entrar em contato que eu envio aí um áudio tudo dos dobrados não tem muito não mas dá para gastar e dá para ficar uns anos tocando aí seguido valeu então é isso galera muito obrigado vou deixar as considerações finais com o mentor intelectual do projeto com o João e agradecer a vocês pela paciência em ter me escutado agradecer o maestro Nilo que está aí assistindo muito feliz que você esteja aí espero que eu não tenha falado nenhuma besteira maestro né e aos demais é isso é o microfone que é aqui é o Elson Eduardo o pessoal que está aí eu não consigo ver todo mundo aqui mas estou muito feliz da parceira Estelina que está aí desde o começo Romildo também então muito obrigado gente e aí João faço esse encerramento aí aquele abraço é deixa eu ver aqui vamos lá então pessoal gostaria de agradecer aí a todos lembrar mais uma vez que o projeto tem um apoio financeiro do do Estado da Bahia através da Secretaria da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia Programa Aldeblanc Bahia né via lei Aldeblanc direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal no Tábado no Tábado estaremos seguindo aí a programação com uma live né seria uma live mas a gente agora chama de documentário porque tem muita coisa boa apresentar não conseguimos fazer na data marcada que seria no dia 21 de março alusivo ao aniversário da Filarmônica por conta aí das restrições né dos decretos do Estado mas estaremos aí no próximo sábado às 19 horas mostrando um pouco aí desse trabalho que foi feito pela Filarmônica Lira São Gonçalves com o maestro João Nilo aí são tem algumas boas lembranças acredito não vi ainda a edição mas eu acredito que está uma coisa muito boa para a gente as músicas são 11 músicas que serão apresentadas e dentro dessas músicas a gente vai contar um pouquinho aí falar um pouquinho dessa trajetória da Lira São Gonçalves das minhas composições os amigos aí que a gente foi fazendo nesse decorrer dos anos então espero que todos possam assistir aí né mais uma vez eu só tenho agradecer a cada um de vocês que ficaram aí é uma aula muito boa como eu falei é seria algo diferenciado até porque a pessoa que estava conduzindo todo esse trabalho é uma pessoa diferenciada né e apesar que ele está me devendo sim mas foi um momento muito bom muito bom mesmo valeu é um agradecimento aqui valeu Chico Adenilson aí o maestro da União São Feliz tá muito bom meu colega de universidade né tive faculdade de um saiu de morar valeu muito obrigado você fortalece o movimento mesmo está convidado para o sábado é isso aí Elson Elson tem uma observação aqui para fazer para você aí ó João você lê aí do lado e a gente encerra que já deu mais de hora que isso não vai parar a gravação eu também eu fiquei aqui emocionado e me veio rapaz tem alguns anos alguns bons anos acho que quase a idade de Matheus que eu não me vejo e muito bom mesmo muito bom então é isso galera e é isso aí valeu muito obrigado fique com Deus qualquer coisa estamos aí nos contatos whatsapp facebook instagram e tudo mais que for vamos usar tecnologia em prol das nossas filas harmônicas certo beijão até mais valeu abraço a todos isso Obrigado.